Mano, como vocês sabem, ontem eu falei pra vocês que eu ia farmar muito XP Porque... Meu Deus Caralho, irmão Não tem um dia de paz em Severo, hoje era pra ser um dia de paz É, eu acho que isso vai ser hoje então, gente Se o Vegeta tá aí, talvez seja hoje a nossa conversa Mas enfim, o ponto que eu tava dizendo pra vocês era o seguinte Caralho, até me perdi, mano Esse cara tem uma aura, hein O Vegeta tem uma aura, hein, mano E aí E aí E aí